Vou, vou, vou passar, em Saquarema eu vou pra Marulã Vem das cretina tudo vem jogando, Rio de Janeiro é o meu lugar Vem de fim de semana, vá das cretina que é brecha na reta Só não me acompanha que eu não sou novela Mais tarde vai ter Espanha e o pão que é branco Passei da ponte, piei em saqua, vim de Hollywood Trouxe bucanas e lança perfume, mulher normanda vim piquei, ai fud E se nadar, a tropa busca melhores de longe Ela se amarra no pique do homem e me chama de rei do fode, fode Vai tomar, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma